Então, hoje no Espaço Feminino, a nossa pauta é sobre detox. Será que é só moda? Por isso a nutricionista Natália Eud está aqui com a gente. Natália, vamos para a nossa receita então. Vou ficar desse lado aqui, para tentar te ajudar a ser a sua suchefe. Então, o que você vai hoje trazer para a gente? É um ratatouille de couves, é isso? Isso, na verdade a receita original do ratatouille leva abobrinha e berinjela. Como a gente está falando de detox, a gente quer dar uma fortalecida aí no fígado, né? Então, a gente vai usar a couve, que a couve tem propriedades bacanas em termos de fortalecer a atividade do fígado, que ajuda nesses processos de detoxificação. Então, a gente vai começar com óleo de girassol. Tá. Deixa eu, quer que eu apresente antes aqui o que a gente vai usar na receita? Então, vamos apresentar, né? Então, a gente já tem aqui a couve-flor e o brócolis, que foram cozidos. E a gente fez um cozimento, Márcia, no vapor. É uma alternativa. Esse utensílio aqui se chama Cozivapore. É uma maneira da gente conseguir cozinhar os alimentos, eles não entrando em contato com a água diretamente. A gente preserva as propriedades. Agora, se você está em casa e diz assim, e não tem esse equipamento, puxa vida, não vou poder fazer o meu legume no vapor. Olha, sabe aquela cuscozeira que você faz o cuscuz? Você também pode usar da mesma maneira. Com certeza. Tem alguns escorredores também de massa e inox. A gente acoplando na panela, fica ótimo. Com certeza. A gente usa um recurso aqui, outro ali e vai em frente. Então, aqui a gente vai começar apresentando aqui o pimentão. A gente vai usar o pimentão amarelo. Tá. A gente, como ele tem um sabor menos intenso, a gente consegue usar mais quantidade. O tomate, aqui o tomate já está sem pele. Tá. A gente vai usar a cebola roxa também, pensando nas antocianinas, né, que dão essa corzinha roxinha da cebola. Certo. A gente vai usar, eu trouxe uma erva fresca, eu trouxe o tomilho, é um primo do orégano, perfuminho. A gente vai ver que quando finalizar o prato, ele fica com um perfume de orégano, é bem bacana, bem, traz um aroma legal para a receita. Aqui, Márcia, é uma misturinha, chama ervas de Provence. Na verdade, essa receita ratatouille é uma receita que tem uma origem francesa. Então, as ervas de Provence são características da receita. Então, vamos fazendo para a nossa amiga que está se morrendo de curiosidade para ver como é que vai ser. Aqui a gente tem o óleo de girassol. Então, a gente, com o óleo de girassol, a gente já vai fazer aqui um refogado. Eu vou tirando aqui para poder ficar melhor. Obrigada. O Bruno é multiuso, ele ajuda... Ah, deixa eu botar. Vai. Então, a gente vai iniciar refogando a cebola. A cebola roxa, além dela agregar sabor, ela tem um sabor mais expressivo. Aqui a temperatura está ótima. Além dela agregar um sabor mais expressivo, ela tem essa questão que é o que a gente quer garantir na receita, Márcia, que é a associação das cores. Legal. Então, as antocianinas... A gente come um pouquinho com os óleos, né? É, e com certeza. E a questão da coloração, assim, termos a gente buscar uma receita nutritiva e apetitosa. Você deixa ela ficar... Na verdade... Aponto? Como é que você faz a cebola? O ratatulha, a intenção é que os vegetais fiquem mais crocantes. Ah, então... Então, na verdade, a gente não vai fazer aqui um refogado de cebola, que seria aquele refogado... Tradicional, né? Para fazer, exatamente. A gente vai tentar deixá-la aqui numa crocância maior. Agora, a gente vai usar o pimentão... Tá. Deixa eu te ajudar. Obrigada, Márcia. Então, assim, o pimentão amarelo, assim... A vantagem dele, para a amiga de casa que não encontrar o pimentão amarelo, ela pode usar o pimentão verde, que é mais fácil de encontrar e mais em conta, né? O pimentão amarelo, ele tem um valor um pouquinho maior. Mas, assim, na verdade, o pimentão amarelo, a gente consegue colocar uma quantidade maior na receita e ele não tem um sabor tão forte, né? O pimentão verde, ele tem aquele sabor muito forte. Se a gente usa uma quantidade maior, a gente atrapalha o sabor, né? Agora, o perfume, né? Ah, essa cebola roxa, ela tem um... É maravilhoso. Um perfume muito bom, né? Eu, particularmente, eu prefiro a roxa, às vezes, para alguns pratos. É, com certeza. Essa cebolinha roxa. Ela deixa um sabor bacana. O que você vai querer agora? A gente vai colocar o tomate. Ok. E a ideia do tomate, Márcia, assim, o tomate vai ser o que vai dar para a gente, assim, uma umidade maior aqui para a receita, né? Obrigada, Márcia. Então, com o tomate, a gente vai conseguir deixar o nosso refogado mais úmido. É uma coisa bacana, Márcia, assim, quando a gente pensa em refogado, eu quero fazer um refogado, um refogado mais saudável. É bacana a gente diminuir o óleo e colocar na preparação alguma coisa que vai dar uma umidade. Então, o tomate, ele vai fazer isso aqui para a gente, né? Ele vai deixar essa receita mais úmida. Agora, a gente já vai colocar aqui os legumes, né? Então, obrigada, Márcia. Você quer... Obrigada. Aqui, a gente vai colocar... Obrigada. A gente vai colocar aqui tanto a couve-flor... E a couve-flor... E que for realmente bem colorido. É, a ideia é essa, né? Na verdade, aqui a gente está substituindo o brócolis, a abobrinha, que seria o original da receita pelo brócolis, e a couve-flor substituindo a berinjela, que está ótimo. Tá, tá ok? Obrigada, Márcia. Então, aqui a ideia é a gente... Na verdade, a couve-manteiga que a gente vai usar no suco, a couve-flor, o brócolis, eles são ricos em... São vegetais da família crucíferas. São ricos em glicosinolatos, que são substâncias que fortalecem o fígado. Quando a gente fala detox, é um apelido de detoxificação, que são reações orquestradas pelo fígado para dar essa proteção para o nosso organismo. Então, a ideia era justamente essa, né? A gente associar a couve-flor e o brócolis aqui na receita, nesse refogado de legumes, né? No ratatouille. Então, vai ficar aí um refogado funcional para a gente, né? Aqui, a gente vai deixar tomar gosto, uns minutinhos. Então, enquanto esse processo está acontecendo, a gente já podia começar o suco, né? Podemos, podemos, com certeza. Eu fico aqui de olho no ratatouille, aí você vai lá para o suco. Podemos. Deixa eu tirar aqui, ó. Ah, é, nem te ajudei, né? Não, tá ótimo. Então, enquanto o ratatouille vai tomando aí, a couve-flor já está pegando emprestada a corzinha do tomate, né? Já está ficando bem colorido. Aqui, a gente vai fazer, então, o suco. E quando a gente fala de suco de detox, a gente pensa logo no suco detox, né? Então, não podia deixar de ter o suco detox aqui para a gente conversar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um susha. Então, aqui, eu trouxe o mate. Então, na verdade, como base, no lugar da água, do suco, a gente vai usar o mate. É legal a gente associar em sucos de fruta ou o chá mate, ou o chá verde, ou outros chás que dão uma característica mais nutricional para a receita. Então, a gente vai usar 150 ml, a metade do copinho. Esse mate aqui, Márcia, eu fiz o mate mesmo, né? Eu peguei a erva, coloquei em infusão, coloquei com a água fervente, deixei 5 minutos e coei. O ideal é esse mate mais fresquinho mesmo, tá? Nesse suco verde, a gente vai usar como fruta o maracujá. Então, aqui eu tenho meia polpa de maracujá azedo. Aqui a gente já tirou a semente, tá? A gente só tem a polpa coada mesmo. Prontinho para colocar aí no suco. É bacana no suco verde a gente associar uma ou duas frutas, né? Então, aqui a gente vai usar o maracujá e assim, a couve que tem que entrar. A couve a gente vai usar, a gente está pensando aqui em uma porção, né? Então, vamos usar uma folha de couve mesmo, a gente só dá uma rasgadinha nela. Como a gente está usando, Márcia, uma fruta que não tem muito doce, né? O maracujá azedo. Quem tem facilidade de encontrar maracujá doce é uma delícia, né? Maracujá doce a gente consegue comer de colher. Aqui eu vou usar a tâmara. Certo. A tâmara, em muitas receitas... Deixa eu botar aqui assim para a minha amiga poder ver. Olha, a tâmara você encontra também nos supermercados, né? No supermercado, casa de produtos naturais, empórios, né? A tâmara em muitas receitas, Márcia, ela pode entrar como substituto de açúcar. Legal. É uma maneira de a gente adoçar naturalmente, né? Então, aqui a gente vai usar duas tâmaras. Vou colocar um pouquinho de canela. Essa quantidade de... Aqui não tinha 150? Não, tinha um pouquinho meia, no Zé. A gente vai bater, se for necessário, depois a gente coloca mais. E aqui eu vou usar canela. É bacana no suco detox a gente colocar algum elemento termogênico. Na verdade, a canela, ela tem essa ação, pensando num contexto de uma alimentação saudável, né? Ela tem essa ação termogênica, a gente vai usar aqui uma pitadinha de canela. Muito bem. Quem gosta mais, coloca mais. Podemos bater aqui, Márcia? Podemos? Claro que sim. Então, vamos para o suco. Aqui, Márcia, a gente pode até fazer aqui, né? Não, tá bom. Não, foi. Obrigada, Márcia. A gente vai colocar mais um pouquinho de mate. Aí, assim, se a amiga em casa quiser já bater com um pouquinho de gelo, ou com gelo de água de coco, também é bacana, né? Vou ligar novamente, então. Pronto, Márcia. Aqui, ó. Foi, nosso suco tá prontinho. Dá pro pessoal em casa fazer de manhã antes e sair pro trabalho. Aqui. Dá pra fazer no lanche da tarde, né? Uma dica, assim, uma grande vantagem do suco verde, do suco detox, é uma alternativa pro consumo de folhas, né? Então, a gente usou a couve, que tem essa ação bacana, assim, em termos de estímulo do fígado, mas a gente poderia usar outras, aipo, agrião, a gente poderia usar outras folhas aqui no preparo. E a cor, tá lindo, né? Tá lindo. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um tempinho aqui na nossa cozinha, temos que começar um bate-papo. O ratatulli tá aqui, assim, a pleno vapor, né? E também o nosso suco. Agora, a gente fica com um informativo bem legal que a produção preparou sobre esses alimentos tão importantes e sobre o que você precisa saber aí sobre o nosso assunto de hoje. Dá uma olhadinha. Conheça 11 alimentos que desintoxicam o seu corpo e turbinam a sua saúde. Eles ajudam a eliminar as toxinas e impurezas do organismo de forma natural. O abacaxi é diurético, facilita a digestão, especialmente de carnes, e desobstrui o fígado. Rico em fibras, o arroz integral faz o intestino funcionar melhor e favorece a eliminação de toxinas, mantendo a sua pele saudável. A maçã é rica em fibras, que funcionam como esponja dentro das artérias, limpando o sangue do colesterol. É recomendada nas afecções de estômago, bexigas e rins. Antiácidas ativam o fígado e dissolvem o ácido úrico, que retém líquidos no organismo. Além de adoçar sucos e chás, o mel pode ajudar a tratar muitas doenças, como gripe, asma, amidalite e bronquite. Delicioso e fresco ainda auxilia problemas de circulação e dos músculos. A melancia tem propriedade refrescante e diurética, ajudando a limpar o organismo. Uma ótima receita é preparar o suco de melancia com gengibre, outro poderoso desintoxicante. A laranja tem ação desintoxicante e auxilia o funcionamento intestinal, principalmente quando ingerida com bagaço. O gengibre estimula a digestão, alivia a constipação intestinal e ativa o metabolismo. Contém quantidades pequenas de vitamina C, cálcio, potássio, ferro, fósforo e magnésio. É rico em fibras e é usado como um alimento digestivo e refrescante. A couve carrega doses de ferros, que ajudam na formação da hemoglobina, que transporta oxigênio para os tecidos. A berinjela é muito digestiva, nutritiva e laxante. Por esse motivo, é indicada nos casos de indigestão e prisão de ventre. A hortelã é uma erva rica em vitamina A, B e C, minerais como cálcio, fósforo, ferro e potássio. Eles exercem ação tônica e estimulante sobre o aparelho digestivo e pode ser utilizada em chás, saladas e preparações em geral. Uma boa pedida é o suco de abacaxi com hortelã. O salsão é rico em fibras que favorecem o trânsito intestinal. Super, super dicas e orientações para a gente aqui no Espaço Feminino de hoje. Agora, a gente terminou ali uma receita super legal com a nutricionista Natália Eudes. E estamos aqui também com a Vanesca Spinelli, endocrinologista. Querida, a gente conversou ali sobre alguns alimentos, colocamos ali algumas ideias para uma refeição que nos ajuda nesse caminho de estar pensando numa dieta que é de qualidade para o nosso organismo. Mas, assim, às vezes a gente pensa que, bom, eu decidi fazer uma dieta detox. Mas, assim, eu posso decidir isso simplesmente porque está na moda? O que me leva a entender, o que levaria uma pessoa a entender que realmente ela necessita de fazer uma dieta assim? O que você acha? O que você diria para a gente? Bom, eu diria inicialmente que qualquer pessoa, seja aquela que tem a intenção de emagrecer ou qualquer outra, precisa ter uma alimentação saudável. Isso faz parte do dia a dia e as pessoas, às vezes, colocam a questão da dieta como uma coisa temporária. Então, na verdade, a ingesta desse tipo de alimento, couve, maracujá, abacaxi, espinafre, gengibre, deveriam fazer parte do dia a dia. São alimentos ricos, microalimentos importantes para o bom funcionamento. Então, assim, se a pessoa decide fazer uma dieta porque está acima do peso ou simplesmente porque está se sentindo inchada, está com má digestão e tem a sensação de que precisa de uma coisa mais saudável, o ideal é ela sempre procurar ajuda profissional, como a gente falou no início. Você sabe por que eu te perguntei isso? Porque, assim, a pessoa, às vezes, a gente geralmente coloca o pé na jaca. Aí, agora, acabaram de acontecer, assim, inúmeras festas, né, de final de ano e tal, e a pessoa dizia assim, Bom, eu me alimentei muito mal, eu comi um monte de salgadinho, eu comi um monte de coisa que eu não deveria comer, doce, rabanada e um monte de coisa. Agora, eu quero fazer uma dieta para limpar o meu organismo. Mas aí, é aquele negócio, é a dieta da revista. Por isso é que eu puxei o gancho quando você falou que é necessário um profissional em ser, recorrer a um profissional para poder fazer esse tipo de acompanhamento e esse tipo de trabalho, não é isso? Exatamente. Porque senão vai viver de moda e vai achar que aquela dieta programada na revista é a que você precisa, quando não. É, tem até uma questão, Márcia, assim, esse conceito, eu tenho percebido muito isso no dia a dia de trabalho, né, as pessoas trazem um conceito de que precisam atingir uma pureza, precisam se purificar, né. Até li um texto bacana, um artigo falando sobre, avaliando esse contexto detox, essa moda detox, que seria assim, a dieta detox, ela consegue fazer com que a gente purifique o nosso corpo e a nossa mente das toxinas da vida moderna. E eu percebo as pessoas, às vezes, querendo mudar radicalmente a alimentação com essa ideia distorcida de quero me purificar, mas não só compensar o que foi comido em excesso, mas é uma purificação que não é por aí, né. Então a ideia hoje do espaço feminino é a gente poder recomendar que você realmente não viva de, daquela história, ah, projeto verão, né, projeto inverno, projeto sei lá o que, mas projeto vida, né, que a minha dieta, ela seja uma dieta pra vida, né, até o uso, uso aí o nome do projeto vida. É, bacana. Pra poder colocar isso, porque a gente não pode viver desses modismos, né, ah, tá na moda comer isso, então eu vou comer porque tá na moda comer isso, fulano ficou com um corpo espetacular, se purificou, tá linda, maravilhosa, então eu quero ficar igual a fulano. Então não é por aí, a ideia hoje é estar endossando aqui que você realmente crie aí ânimo, força pra fazer um projeto pra você viver bem, não é isso? Com qualidade. A gente vai pro intervalo e volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Mais, mais Mais, mais 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 Obrigado.